Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou Elidia Anuário. Eu sou Elidia Silvassi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Oi mores, hoje eu vim aqui com o cabelo molhadinho assim, todo bagunçado, para mostrar para vocês uma finalização gringa que se chama Super Swalker, que numa tradução livre é cabelo encharcado, ensopado. Então a gente vai precisar de bastante água nessa finalização. Ela é utilizada após a lavagem dos cabelos e por isso permite cachos mais encorpados, mais agrupados e por isso pode diminuir o volume do cabelo. Mas você resolve isso após o cabelo secar, separando as mexinhas do cabelo, caso você queira mais volume. Essa finalização foi escrita no site Natural Curly por volta de 2009, por uma pessoa chamada Rudy Ishiki. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês o link dessa matéria e o link de um vídeo que também mostra como que é feita pelas gringas essa finalização. No início, se achou essa finalização mais vantajosa para quem tinha cabelos com porosidade média ou baixa e fios mais grossos. Mas, após algum tempo, alguns outros tipos de grossura de fio e de tipos de porosidade também experimentaram essa finalização e se beneficiaram. Portanto, não custa você testar para ver o que você acha. A primeira coisa que você faz, após lavar os cabelos, hidratar, fazer toda a sua rotina diária lá debaixo do chuveiro, é já, com o cabelo bem molhado, você passar o seu creme para pentear, o seu condicionador ou a máscara que você vai usar para finalizar o cabelo. Eu preferi fazer aqui fora, junto com vocês, para que ficasse mais fácil de vocês verem, tá? Então, eu estou aqui com o cabelo bem molhado. Eu vou utilizar o definidor de cachos, da Tô de Cacho da Salon Line, mas eu coloquei nessa embalagenzinha menor aqui para ficar mais fácil de usar e eu poder pôr a mão dentro do produto, tá? Então, você passa aí uma quantidade boa de produto nos fios, tá? Nessa finalização, você não pode ter dó da quantidade de creme que você vai utilizar, tá? Na segunda parte, você pode utilizar um pente, uma escova, os dedos, enfim, o que você quiser para fazer aí uma leve fitagem nos cachos e fazer com que eles fiquem mais alinhados. Eu vou fazer aqui a minha fitagem com escova, mas eu vou fazer bem rápida, tá? Eu vou separar o topo da cabeça porque ela tende a tirar o volume do cabelo, principalmente na raiz. Então, quanto mais vocês conseguirem dar volume na raiz, na hora da fitagem é mais interessante, tá? Agora que eu terminei de fazer a minha fitagem, nós vamos para o banheiro, para uma pia, para um tanque, para qualquer lugar onde vocês tenham acesso a bastante água para fazer o próximo passo. Agora, eu estou aqui na piazinha do meu banheiro para mostrar para vocês a próxima parte. Há quem gosta de fazer isso de ponta cabeça. Eu não sou muito fã porque eu acho que desmontam um pouco os meus cachos, então, eu vou fazer de lado para vocês verem, tá? Primeiramente, você abre a torneira, né? E aí, você vai enchendo a sua mão com água, colocando os cachos dentro e apertando. Com isso, você vai retirar o excesso de produto e, ao mesmo tempo, ajudar a formar melhor os cachos. Essa parte é bem parecida com aquela parte do squish to condish, né? Você vai fazendo isso até você ver que os cachos estão do jeitinho que você quer e que você retirou a quantidade de produto que você desejava. Eu vou para o outro lado agora. Para mim, agora, já está bom. Eu retiro o excesso de água. Nessa parte, agora, você pode escolher o que você acha melhor fazer. Ou passar o gel agora com os cabelos molhados e retirar também o excesso com a sua toalhinha de algodão ou retirar primeiro o excesso da água e depois passar o gel. Eu, particularmente, prefiro tirar o excesso da água primeiro para depois passar o gel. Então, eu vou retirar aqui o excesso da água. E depois, nós vamos voltar para lá, para o nosso sofá, para poder passar o gel. E agora, eu vou passar o meu gel, que é o gel que eu mais gosto. Vocês sabem disso, que é a geléia modeladora de cachos da Beto Bita. Eu vou pegar um pouquinho de gel e vou apertar do mesmo jeito que nós estávamos fazendo até agora. Mais um pouco para o outro lado. E aí, também, a quantidade de gel que você vai usar fica a seu critério, tá? O jeito que você preferir. E vocês estão vendo que, mesmo eu tendo tirado a umidade, ele ainda faz aquele barulhinho, né? De cabelo molhadinho e tal. Prontinho. Ou vocês podem deixar assim, ou retirar um pouquinho do excesso do gel, que eu também gosto de fazer com a toalha. Porque, querendo ou não, ainda tem bastante umidade nesses fios. E como eu passei bastante gel, é sempre bom tirar o excesso. Agora, é só você esperar secar. Ou naturalmente, ou com a ajuda de um difusor. E, por fim, retirar o durinho do gel que ficou. Então, amores, enquanto o meu cabelo seca, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa técnica. Assim, eu gostei do resultado, vocês vão ver depois o resultado no meu cabelo seco. Mas, eu não achei essa técnica muito prática para o nosso dia a dia. Principalmente, se você fizer como eu fiz. Você sair do banheiro, passar o creme para pentear e ter que adicionar mais água. Talvez, se você fizer debaixo do chuveiro, ou seja, já terminando todo o seu ritual, passando o creme para pentear, tirando apenas o excesso com a mão, passando o gel e depois tirando todo o excesso com a toalha, talvez, essa técnica seja um pouco mais rápida e mais prática. Mas, eu, sinceramente, não achei, assim, tanta praticidade com essa técnica. Oi, amores, agora sim, vindo aqui para mostrar para vocês o resultado da finalização do Super Soccer. Dá para vocês perceberem, ó, que os cachinhos ficaram bem definidinhos, mas ficaram bem juntinhos, né? Por isso, que o volume dos cabelos diminui. Mas, eu confesso a vocês que eu gostei bastante, eu gosto bastante do resultado dessa finalização. E, se você testar essa finalização, deixa aí nos comentários para mim o que você achou, se você gostou ou não, se achou prático, se não achou. que eu vou adorar saber todas as informações de vocês. E se esse vídeo foi útil para você, você já sabe. Clique muito no joinha e compartilhe com seus amiguinhos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!